Música Fala galera, belezinha com vocês, aqui é a Kai e assiste um bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês o segundo episódio da nossa série Aventura Onde vamos ter aqui o objetivo hoje de tá ficando full iron e também pegando aí os blocos para construir a nossa casa galera, isso mesmo E se você não ficou sabendo aí né, do início dessa série, o link vai estar aqui na descrição, parece que o YouTube não mandou notificação aí pra maioria de vocês Então vou tá deixando aqui na descrição, e pra quem não tá sabendo também, é como se fosse a segunda temporada de Aventura em Dupla Uma série que vocês curtiam bastante, mas vamos lá galera, bom, eu quero fazer um baú pra liberar o meu inventário E então vou tá aqui pegando mais iron, vamos lá, deixa eu subir aqui, beleza, a minha picada tá quase acabando Tá de dia, deixa eu ver se tem alguém aqui, não tem ninguém aqui galera, eu posso tá dormindo, será agora? Ou não é o horário pra dormir? Não sei, eu vou dormir, bora ver se vai dar Boa galera, consegui dormir e eu posso agora né, ter aí o meu spawn point marcado Agora se eu morrer eu vou ficar mais tranquila né, mas vamos lá, vou pegar aqui mais madeira Deixa eu vir aqui, porque eu preciso fazer um baú Eu já queria pedir muito apoio de vocês, deixando aquele lexão maroto que é muito importante Pra saber se vocês estão gostando da série, se querem mais episódios E também deixa nos comentários aí, sugestões pra gente tá fazendo aqui Pra quem não sabe, tem várias pontuações aqui nessa série É uma série de desafio, onde a gente pode tá aí né, fazendo pontos E também tem suas penalidades, então se você não tá sabendo das regras, também vai estar aqui na descrição Certo? E eu vou preparar já aqui uma vaquinha assada daqui a pouco Vem cá vaquinha, desculpa, desculpa cara, vem cá, vem cá, vem cá Aí, boa, peguei ó, fiz outra conquista, conquista de couro E também vou pegar aqui um pouquinho galera, beleza Como eu vou entrar na caverna, não sei que hora que eu vou sair de lá né Eu já peguei aqui madeira, ok Vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer um baú Então eu já vou preparar aqui nessa craft table Bom, um baúzinho pra tá guardando essas conquistas que eu fiz, tá? Então vamos lá, deixa eu descer aqui, beleza Colocar aqui esse monte de conquista Boa, olha eu tenho até leite, não sei nem de onde foi que veio esse leite Realmente não lembro de onde foi que veio galera Enfim, coloquei todas as conquistas, tenho aqui uma carninha pra tá comendo E vamos então continuar aqui neste buraquinho Já né, que não tem nenhuma caverna aqui por perto Eu escolhi aí um bioma bom pra gente, um bioma plano pra gente fazer várias construções E olha só, já tenho 7 irons Meu objetivo é pegar pelo menos mais uns 20 Eu vou deixar uma craft table aqui em cima também Deixa eu preparar aqui Boa Pegar aqui a nossa madeirinha Aí E fazer o seguinte Eu quero fazer uma picareta de iron Galera, pra ir mais rápido Eu vou pegar aqui esse iron E vamos então fazer a nossa picareta Só que eu vou precisar fazer mais gravetinho Boa E agora fazer aqui a nossa picaretinha Era pra... Ah, aqui veio um iron a mais Danadinho Vamos lá galera Descer agora, eu quero pegar esses bloquinhos aqui também Esses bloquinhos pra decoração Vai ficar muito legal galera, sério Mas dá pra fazer muita construção bacana Então já vou pegando tudo aqui né Pra gente fazer a nossa casinha Beleza Vem cá bloquinhos Boa Deixa eu ver quantos eu já tenho desse bloco Hoje eu já tenho 40 galera Caraca, acho que mais uns 3 packs Dá pra gente construir nossa casa com esse bloco hein Nossa, será que ele tinge? Dá pra atingir ele? Se der pra atingir vai ser muito fera Ó, peguei aqui já Ok Deixa eu ver aqui ó Aqui tem o carvão Boa E tem mais bloquinho Eu vou pegar tudo Só vem bloquinho Vem aqui também Beleza A gente tem muita coisa pra fazer decoração aqui nessa série galera Então eu quero fazer uma casa bem bonitinha mesmo Vou ver se eu consigo fazer uma casa mais moderna Porque eu sempre faço casinha antiga né Então eu quero ver se eu consigo fazer uma casinha mais moderna aqui nessa série E com bastante quarto Porque a gente vai ter que ter aí a nossa família Então eu já tô pensando aí uma casa diferenciada Aqui tá meio escuro Cadê? Tem um tocha? Tem um tocha Boa E eu já encontrei mais iron aqui pra gente Galera Deixa eu iluminar aqui também Beleza E vamos já pegar esse iron aqui Boa Vem cá Beleza Pega aqui o ironzinho Aí Só tinha dois Ai não me trollou filho da mãe Vamos lá galera Vem aqui mais Acho que agora já vai dar um pack hein Nossa já tem um pack 24 Vai ser disso aqui mesmo que eu vou fazer em minha casa Esse aqui é o marble? É o marble Beleza Ó Pegar aqui Boa E cadê os irons? Cadê os irons? Eu preciso de iron Eu preciso ficar full iron Só tenho dois por enquanto Preciso de mais uns 18 pelo menos Pegar aqui Boa Ó Minha pequena já tá indo pro talo galera Deixa eu vir aqui Eu tô escutando alguma coisa Como se fosse uma craft table sendo craftada Mas não tem ninguém aqui Eu tô escutando demais Só tem alguma coisa acontecendo Meu Deus Pegar aqui Ó tá caindo uns farelos ali de cima Opa Mais marble aqui pra gente Deixa eu ver Já tô quase dois pack galera Falta pouco Opa Ó se eu passar ali em cima Eu consigo pegar mais alguns Fazer o seguinte Deixa eu pegar esses aqui também Colocar essa tocha que veio pra mim Beleza E já fechei mais um pack mano Tem muito bloco desse aqui Sério Vai ajudar bastante mesmo Vou pegar aqui mais esses bloquinhos E boa galera Bom seguinte Eu quero encontrar iron Eu vou continuar cavando aqui pra baixo Só que antes disso Eu vou ter que fazer aqui umas tochas Então deixa eu colocar pra cá Beleza Esse graveto aqui também Boa E fiz aí 12 tochas Pra gente né Então vamos continuar fazendo nossa escadinha Aqui Ver se a gente consegue chegar na bedrock Beleza Eu quero começar já com um set full iron Deixa eu colocar aqui E falta exatamente tudo pra ficar full iron Falta muita coisa Beleza E descendo a gente vai encontrando mais marble Galera Então se a gente precisar pra fazer nossa casa Vai ter mais um monte aqui E eu queria encontrar Sabe o que? Eu queria encontrar o bioma de mesa Porque daí né Ia dar pra gente fazer uma construção Bem da hora Usando argila Também tingindo E tudo mais Achei mais iron Boa Deixa eu botar aqui a nossa tocha E ver se a gente tem sorte De ter encontrado todos que a gente precisava aqui Vem, vem, vem Boa Aqui Beleza Boa Deixa eu ver Aí Quanto que a gente tem? 10 Ainda falta muito galera Falta mais uns 10 Então vamos descendo Continuar descendo Até eu conseguir pegar todos os ironzinhos Ó Encontrei mais o iron aqui Boa Iluminar Será que agora a gente termina? Ih Foi muito pouco Ah Tem mais aqui ó Então vamos pegar tudo Peguei aqui também Beleza Tem mais um aqui Boa Uh Agora eu encontrei a fonte galera Agora eu encontrei muito Caraca 16 20 Acho que encontramos todos que nós precisávamos Deixa eu pegar aqui as pedrinhas que eu fui tirando Aí Boa galera Ó Aqui Pronto Agora sim Eu vou ficar com a armadura full iron Então já vamos pegar aqui a nossa fornalha Beleza Ó Tô subindo aqui devagarzinho Que agonia Subi rápido Aí Agora eu consigo subir rápido Beleza Aqui Boa Já tô ficando com fome de novo Meu Deus Tem mais alguém aqui? Não tem Se estiver de noite eu posso dormir de novo Beleza Deixa eu quebrar aqui a fornalha que eu vou levar lá pra cima E vamos então Subir Porque Tá de noite Não, não tá de noite ainda Ufa Boa galera Bom, seguinte Vou fazer mais umas Duas fornalhas aqui Uma Duas Beleza Pegar aqui Eu peguei bastante carvão Ih, aonde Ah, aqui carvão Ufa Pensei que eu tinha deixado o carvão pra trás Mas não, ó Uma, duas, três Ufa Eu coloquei lá atrás O negócio ficou aqui na frente Aí Agora eu coloco metadinha aqui Beleza Metade aqui do iron Acho que eu posso dividir mais uma vez Boa Aqui eu coloco mais esse carvãozinho E aqui eu coloco o restante do iron E também carvão E aí a gente vai pegando E vai craftando a armadura Galera Ó, vai vir mais um aqui Boa E mais um aqui Agora já dá pra fazer o nosso elmo Beleza Então vamos lá Fazer parte por parte Primeira parte aqui Boa O nosso elmozinho Já vou me protegendo Hum Será que vai dar pra gente fazer tudo? Eu tô com medo de não dar pra fazer, galera Eu tô achando que não vai dar pra fazer tudo Realmente Estou achando que não vai dar Bom, vamos fazer aqui o peitoral Beleza Peitoral deu Boa Equipar o peitoral E agora falta A calça Três Quatro Cinco Falta mais Voltando aqui Ih, aqui terminou, galera Nossa Será que vai dar pra fazer? Acho que dá pra fazer a calça aqui Calça aqui Sete Boa Ó, a calça deu E agora Falta só a bota A bota é quatro Ih, aqui não tá assando mais Três Deixa eu equipar aqui a calça E só mais um E a gente vai ficar com o set Pronto, galera Olha só Deixa eu pegar aqui mais um Beleza Terminei aqui O nosso set Talvez dê pra fazer também a espada Deixa eu ver se vai dar pra fazer a espada A espada é só dois Tá terminando de assar? Deixa eu ver aqui A carninha eu vou terminar de assar aqui também Beleza E um Falta só mais um A gente consegue fazer a espada Eu vou pegar mais um pouco de comida E vou olhar aqui Na rindadeza Pra gente ver se encontra alguma vila E então Depois a gente vai construir A nossa casa, ok? Olha o tanto de conquista Que eu tenho ali Meu Deus do céu Tá Deixa eu fazer agora aqui Os gravetinhos Boa E fazer aqui A nossa espadinha Aê, galera Boa Tem aqui a espada Beleza E agora Eu posso procurar Os animais E ver Se a gente também Encontra uma vila, né? Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar essa vaquinha aqui Que eu preciso de alimento Beleza Também vou matar esse porquinho Porque eu também preciso de alimento E cá porquinho Nossa Nossa Aí Boa E por enquanto Acho que eu vou matar mais esses dois aqui E já tá bom de comida Até a gente conseguir Fazer alguma farm Algum local pra ter comida aí, né? Sem precisar matar Os animaizinhos, galera Ó Deixa eu dar uma olhada Pra cá Se vai ter Alguma construção Mas parece que só vai ter água Água, água O que é aquilo? É Ó Que ele ali tá falando alguma coisa Os polvos As lulas Estão falando, galera Ó Aqui tem uma caverna Hum Bom saber Porque a gente não precisa ficar naquele buraco lá, né? Hum Aqui tem uma ilha Beleza Eu não posso me perder, hein? Não posso me perder de jeito nenhum Passar pra cá Hum Tinha que ter alguma vila por aqui, galera Ó Tem um lobinho aqui Acho que eu vou tentar conquistar este lobo É com osso? Que coisa Nossa Tem tanto tempo que eu não Tô mexendo com o lobo Que eu nem sei mais Nem saber mais que era um osso Mas ok Eu sei que aqui vai ter lobo Então a gente vai poder Pegar um lobinho Pra nós Vou pegar aquelas canas Ai, o que é isso? What? O que é isso que veio pra mim? Why? Ah Eu, hein? Que maluquice, galera Meu Deus do céu E eu peguei um monte de espelho ali atrás Que eu não sei nem de onde foi que veio Que loucura Ele tá ficando de noite Deixa eu voltar pra casa Vamos voltar pra casa Volta pra casa Porque tá ficando de noite Deixa eu passar aqui Beleza E eu espero voltar pra casa Consegui pelo menos, né? É bem por aqui, ó A gente passa por aqui Aqui vai ter a caverninha Olha lá o lobinho Tem um lobinho aqui também Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que tá de noite E vou matar esqueleto Até eu pegar osso suficiente Pra ter um lobinho Nossa, galera Vou fazer isso mesmo Vamos voltar ali pra perto da nossa cama Porque se morrer, né? A gente vai estar do lado, hein? Two hours later Aí, boa Cinco ossos Cadê o outro esqueleto que eu matei aqui? Não dropou nenhum osso Aqui o osso aqui, galera Osso, beleza Vamos voltar pra cama e dormir Dormir, dormir, dormir Só tem eu no servidor Boa Ufa Pensei que não ia estar, galera Mas, enfim Deu Agora a gente vai voltar lá E vai tentar pegar o lobinho Que tá bem pra cá, ó Vou vir pra cá Vou deixar esse zumbi Oh, tá vindo um filhotinho E se ele correr Oh, parece um louco, mano Sai 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 Mano Sai Sai Filha da mãe Sai Vai, sai Sai Mano, que vida infinita Desse zumbi Pronto, pronto, pronto Isso, isso Morram queimados Só o filhote do zumbi Que não morre queimado Então Com ele a gente tem que tomar cuidado, né? Enfim Ó, deixa eu dar uma olhada pra cá Que o lobinho tá bem por aqui E eu preciso comer Eu acho que vou ter que comer carne crua por enquanto Comer aqui Beleza Aí, foi Tem uns sete ossos, galera Não é possível ir com esses sete ossos Eu não conseguir pegar Um lobinho E olha onde que ele está Toma Toma, viu Toma Vem cá, vem cá, vem cá Toma Ah, você tem que aceitar, né? Não Não, não Só tem mais um Não Eu dei sete ossos E ele me rejeitou Não acredito, mano Eu realmente estou bem triste com esse lobo E é depois dessa tristeza profunda Que eu vou encerrar Esse episódio com vocês, galera Eu arrisquei minha vida Pra pegar osso Pro lobo não aceitar Nenhum deles Mas, enfim A gente vai encerrando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like no maroto Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários O que a gente pode estar fazendo No próximo episódio Provavelmente a gente vai começar a construção da casa Vou ver uma casa bem bacana Mas deixa dicas aí nos comentários Que eu vou estar aí colocando Na casa também, beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!